Fala amigos, faz amigos, eu tô novamente aqui com mais um vídeo com o Criative Destruction Enfim, tamo aqui novamente pra mais uma presinha Lembrando novamente de deixar o seu like aí, se inscrever no canal se não for inscrito E se inscrever no canal é importantíssimo rapaz, vamos bater essa ideia de ficar rapidinho Quem compartilhar também compartilha aí, quem não compartilhou ainda, né, importante também Os amiguzinhos, rapaz, amigos, né, se inscrever aí, se inscrever de novo O que eu tô falando? Não é, tá bom, eu já falei que é pra se inscrever, né, então não ia se inscrever ainda Mentira Enfim, vamos mais uma presinha com o cabecinha de bigorna no detetive, né, enfim Vamos lá pra mais um vídeo, né, rapaz Tem cara caindo, hein É mesmo É mesmo, é Sabia não, rapaz O que tu tem casa? Ó, o cara tá lá naquela casinha lá embaixo Já vi a solitária, né Boa Caraca, vem ver isso aqui Duas snipes do lado da outra Tá dentro daquela casa lá Beleza, ali Ele tá atacando bomba Eu acho que ele pensa que eu tô lá não Embaixo lá, ó Ah, sim, sim, eu dei um marquendo Eu queria marcar, tá ligado Sim, tá lá dentro daquela casa lá, ó Tem sniper aqui, ó Tô luteando aqui de boa, hein Tem um sniper aqui também, hein Tem sniper aqui se tu quiser Você que tá atacando bomba? Não, é os caras Eles querem que a gente lutei rápido, tá ligado Pra matar ele Ih, rapaz, tá aqui o seu, aqui, ó Tá com bazuca, hein Em cima onde? Aqui, ó Sim, sim, em cima da... Subir na ponte da... Ó, acertei Ih Tá aqui, ó Tá bom munição Atrás, ele tá na parte de baixo Aí embaixo aí, ó Nessa direção aí mesmo que você tá Sim, sim, tô ligado É, tá com bazuca Foi, caiu direto Pô Deu uma bazuca em mim ele ainda Tirou, não tirou muita vida não Ué, tu tá com mais que eu, ó lá Tu pegou tudo Guloso Alguém atirou na gente Disnipe, tu viu, né Eu não Alguém atirou em nós Lá embaixo lá, não falei que tinha um cara lá Trai naquela moita lá Acertei Trai na moita lá É bote Pô, tô errando agora Agora eu fude Ué, tá batendo um aparelho invisível Não, caramba Depois que eu dei um montão de snipada nele Depois que tu deu duas snipada nele E o papel E tá batendo um aparelho invisível ali, ó Mais snipes Pô, é festa de snipes agora aqui Dá pra fazer o... Tri-Snipe agora Não sei, aqui mata mesmo Mata mesmo, mas tem coragem? Tem coragem Que é serjão perranteiro Agora os itens não tão... Não tá caindo não No chão não Você destrói o baú E tu não cai no chão mais não Oi? Você destrói... Você quebra o baú no tiro Não cai no chão mais não Alguém me atirando? Ih, rapaz Douradinho, douradinho Não, você não se mostrou Snipe, pega Matou, foi tu? Eu acho que foi eu Você acha que foi eu? É, não mostrou não Não, ué, mano Eu acho que foi tu Que matou Eu matei o Super Saiyan Mas não mostra, não? Ué Sei lá quem matou Foi eu Sabe o que... Adivinha o que tem Tem um arco aqui lendário Pra tu pegar Muito bom, velho Pega aí pra que tu veja É bom que só Opa, tiro pra cá Um N Não, pegar o que Que cê falou que tem aí? Um arco Busbom Ah, sim Robin Hood Tem tiro pra cá Não sei de onde Você que é o Robin Hood, né? É, ué É o de Robin Hood É esse arco que você queria? É, ué Opa, tio É, bote Ô, bote Ah, mano Parece que tem um guerreiro Perto daqui, hein Deixa pra mim Esse daí agora Não sei Tá piscando Vai que cada um tem Uma coisa diferente Ok, não Opa, play, play, play Aqui mesmo Atacando eu aqui Alguém, ó Ué, você Errei o tiro no cara Ué O cara tá dormindo ali Caraca Viu de ferro, man Viu de ferro, man Ah, corre logo, caramba Me mate não, velho Me mate também não O cara tirou meu shield Já que eu tava querendo brincar de snipe com ele Devagar Me acertou um tiro Tirou meu shield Chegou lá Foi mesmo Foi Foi mesmo Não me diga Foi Vou pegar aqueles shields ali agora Coloca um monte de armadilha aqui dentro do galpão Vamos ver se algum trouxa cai É só você botar uma arma lendária E botar umas armadilha, tá ligado Sim, mas cadê a arma Opa Tem um cara aqui em NZ Comigo Tem mesmo É pra ele mesmo Ah, mentira Mentira Ele tacou o negócio Nem foi em mim Morri, é Batei o outro Pô, não morreu Tá sem vida já Boa Foi eu que matei Ah, foi eu que matei na bazuca Nem vi Tô num lag triste aqui Meia hora não estou Opa, mas tiro pra cá É play, é play, é play Aí, ó Cadê ele? Cadê ele? De cima aqui, ó Ué, mãe Minha granada sumiu Boa Eu fiquei perdido aqui, véi Ué, só foi ele Procurando outro cara Aqui na Disney Eu fiquei brincando Quer dizer Ó o outro bote aqui É bote, é bote Ué, parece que alguém Caiu na minha armadilha Alguém destruiu a minha armadilha Se não me engano Vou sair colocando Essa armadilha por aqui Tudo Pô, olha o tanto de É festa agora aqui De bote, é? É essa festa que você queria? Né É festa agora Agora, rapaz Eu vou naquele drop Pegar docinho lá Só pra pegar os doces mesmo Vai que vem um O azul é bom Aqui atrás, ó Não coloquei jump não Drop aqui, ó Atrás Enviei do mesmo No galpão Cabecinha Você não vai ver Esse cara Zé aqui não? Vou, vou, só vou pegar o drop, né Porque eu tô sem muita construção Ah, o drop tá aqui, ó É Por que você não coloca um jinho daí? Oi, docinho azul Ainda bem Vou pegar mais construção Não tô precisando Opa, play, play, play Aqui na esquerda, na esquerda Aqui construindo, ó Já vi, hein Tá aqui, tão aqui, tão aqui Aonde você foi? Caraca, Nizi Você foi pra aí, doido? Tá aqui, ele tava Morreu, eu acho Morreu, não Não, era um só Eu sabia que ele tava ali dentro Eu vi que ele tava construindo, tá ligado Eu cheguei a tempo Mentir A tempo de lutear, né Sim Não, não vou jogar de snap nessa partida de novo, não Vou pegar a pump agora Que eu tô acostumado a jogar com ela Quer dizer, eu tô gostando que só de jogar com ela Agora Vou botar um jump aqui, ó Beleza Quando tem uma árvore de natal Vou lá pegar ela Pega essa Essa é tua, rapaz, agora Essa é tua Ih, tem um cara descendo Hum, parece que alguém mataram um agora ali, ó Mataram mesmo, é um cara descendo ali, ó Ah, deve ser bote, é bote Pô, bote Bote dá cada susto Tem outro drop pra cá, pra cima Tá conversando, rapaz Mentira Que isso Que isso Olha isso Olha isso aí Olha isso aí O que é isso que tá acontecendo aqui no meu computador? Vou nesse outro drop aqui, hein Tá no dropzinho aqui De boa Tranquilo Olha que legal Cadê um bom cara que me atira? Ninguém me atira? Pô, tá cheio de uns drops aqui Ninguém pega Os caras devem estar no... No 8, na moral, velho Né? Opa, já vi Os caras tretando aqui, ó Em cima Onde? Aqui onde eu tô Ah, verdade Para o 1 Opa, tão atirando de míssil E é que esse cara é com míssil aí Esse que tá curando aqui? Não sei Dois em um, foi? Sim, mas tem alguém atirando agora Não sei da onde Ih, rapaz Não posso ir lá não Que eu tô sem coisa Ah, verdade É lá em cima do morro Tem, sim Tô fazendo coisa aqui pra ir lá nele, hein Só que eu não tô vendo da onde, mano Ali, na construção roxa Não tô vendo a construção roxa, entendo É tu que tá atirando bazuca? Não Então é ele Ué, ah, tirou na casa Cadê a construção roxa que você tá falando? Ali, pô, aqui, ó Ali, ó Mano, eu tô perdido, você não tá falando Olha lá, marcação vermelha É 2, lá Ah, mano, mas era de cima que tava vindo Quase Opa, que é isso? Como assim? Ah, já sei Sai daí, miseria Vou atacar uma bazuca lá naquela árvore lá Como assim? Esses caras tá estranho, velho Tá mesmo aqui onde tá mirando, sem me ver Mas é que você tomou um HS sem me ver? Eu não entendi Dona Maria Pra eles me verem aqui É porque tá de hack Olha lá, vou pegar de surpresa, beleza? Ó, já me viu Um já pegou ali o cover Tá bazucaado, ó Tá dando a volta Eu não sei Eu tô dando a volta aqui Quase Só matar esses caras aí, tá ligado? Como que esses caras sabiam que eu tava franqueando? Ó, o outro tá aqui pra baixo Morre, capiruto O outro caiu ali, parece Não, ele foi pra cidade ali, ó Ué, só faltava eles Matou o Joe Ele ficou FK, pô Ele caiu, sim, sim O cara caiu aqui Ficou Sim, matou o colega Sim, matou o Joe aqui, pô Sim, matou o Joe